Eu vou pôr aqui o estudo de inglês que foi por onde eu comecei. Vou abrir também ele pra cá. Agora ele foi. Agora ele foi. Então eu comecei a estudar por aqui. Eu descobri... o segundo idioma que eu comecei a estudar foi espanhol. Então eu descobri que espanhol não tem o Duolingo Store. Assim como tem no inglês. No inglês tem Duolingo Store. Como que eu fiz? Eu entrei. Aqui tem Duolingo Store, todas as camadas. Eu entrei aqui em adicionar um novo curso. Quando você entra em adicionar um novo curso, eu não vou adicionar, lógico. Aqui tem cursos para quem fala português. Então não tem aqui o Duolingo em espanhol. Então o que eu fiz? Eu vim aqui... Eu falo... Inglês. Isso. Se eu falo inglês, tem o curso de espanhol. Se tem o curso de espanhol, eu de chinês que eu faço e o de francês também. Daí como que eu faço? Eu selecionei o curso. Eu entrei... Eu entrei no curso de espanhol e ele veio parar aqui. Eu vou sair daqui agora sem baixar nenhum curso aqui. Então eu vim aqui e ele estava aqui. Tá vendo ele aqui? Ele vai vir aqui. Porém não vai ter nenhuma lição. Você vai pegar ele e ele não vai ter nenhuma lição feita. Porém se você não sabe nada de inglês, você pode clicar daí porque o Duolingo Store vai estar... Vai estar aberto para você do Duolingo Store. Vai estar aberto para você aqui. Então você vai clicar... E fazer as lições... Duolingo Store. Você escolhe a... A qual você quer. Começa pelo primeiro. Sempre vai saindo lições novas. Tem muito... Tem muito áudio aqui ó. Acrescentou bem mais agora ó. São muitos e muitos áudio em espanhol. Estão bem longe de terminar. Já fiz bastante. Ele você coloca. O único problema que você vai ter quando isso acontecer é... Que você vai entrar... Para a estação. A la estação. Óscar toma um taxi. Óscar toma um taxi. Su amiga Lynn maneja o taxi. Su amiga Lynn dirige o taxi. É... Aqui que vai ser o problema. Porque essa frase aqui... Não está lá em português. Você terá que responder. Mas se você errar... O máximo que vai acontecer... É você não pegar a nota máxima no final. Mas você consegue terminar a história. E se você entender um pouco de espanhol... Você tem que entender um pouco de espanhol. Para você entender. Então aqui ó. Óscar takes a taxi. And his friend Lynn is driving it. É... 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 Aham... Ela... Lynn maneja as taxis? Então se você tiver uma dúvida aqui que Lynn dirige o taxi. Se você quiser saber... Se eu dirige o taxi. Você vai seguir aqui Lynn. Beleza. Vai estar... É nome próprio. Então vai estar escrito. Mas a hora que você clicar aqui ó. You drive em vez de dirigir. Então se você não souber um pouco de inglês fica meio difícil. Mas se você tiver uma bagagem de espanhol e você já quiser só exercitar espanhol... Dá pra fazer... Sim. É meu novo trabalho. Sim. É meu novo trabalho. Clica na opção que significa job. Clica na opção menina job. Trabajo. Aonde você quer ir? Aonde você quer ir? A estação, por favor. A estação, por favor. A estação, por favor. A estação, por favor. Aonde está a estação? Aonde está a estação? Não sei. Não sei. Oscar quer saber então. Oscar não sabe onde está a estação. Onde está a estação? Está bem. Está bem. Lynn começa a manejar. Lynn começa a dirigir. Lynn começa a dirigir. Aqui estamos. Aqui estamos. Lynn. Esta não é a estação. Esta é a universidade. Lynn, esta não é a estação. Não é o ponto. Esta é a universidade. Ah. Lynn começa a manejar. Lynn começa a dirigir. Aqui estamos. Aqui estamos. Aqui estamos. Sim. Sim. Este é o hospital. Este é o hospital. Este é o hospital. Este é o hospital. Ah. Lynn começa a manejar. Outra vez. Lynn começa a dirigir. Outra vez. Aqui estamos, Oscar. Aqui estamos, Oscar. Eh? Esta não é a estação. Uh. Lynn. Esta não é a estação. Estação. Aqui está. Estação. Não é. Este. Não é. Este é a função. Eu sei. Este é meu apartamento. Esse é meu apartamento. Eu não quero dirigir taxis. É um trabalho muito difícil. Lin abre a porta do taxis. Boas noites, Oscar. O que aconteceu nessa história? Lin não queria dirigir taxis mais. Então, ela foi para casa. Sim, é isso mesmo. Lin doesn't want to drive taxis anymore. She, oh, so she went home. E aqui também a outra parte em inglês vai ficar difícil porque vai estar em inglês. Mas se errando tem um problema. Não vai errar não, vai. To go here again. Então, não é tão difícil, não. Então, para você entender as histórias espanhóis. Espanhol, se você tiver uma bagagem de espanhol. Diosimo, tchau, tchau. É isso aí. Também a mesma historinha. Conheci essa aí, muito legal. As histórias do língua, bem engraçada. Você aprende e se diverte. É isso aí. Vamos lá.